Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo No vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar vocês a como resgatar 26 códigos secretos que existem no Destiny Primeiro de tudo vocês devem entrar no site da Bungie que é www.bungie.net Virem na opção de entrar E aqui tem dois caminhos né pessoal Pra quem tem Xbox 360 ou Xbox One vem por aqui E pra aqueles que tem Playstation 3 e Playstation 4 venham pela Playstation Network Como eu tenho Playstation 3 eu vou escolher essa opção Aí eu clico aqui E vai precisar de colocar meu id e a minha senha da Playstation Network Como eu já coloquei e já entrei outra vez E memorizei né Pelo meio do navegador ali Ele já entrou sozinho E daí vocês vão vir aqui ó Clique no site de vocês aqui E viram resgatar código Como eu já estava na página do código Acabou se auto-redirecionando pra página do código já Mas quando vocês verem entrar vocês vão entrar na página do perfil ó Quando entrar pela primeira vez Na conta de vocês certo Vindo aqui daí vocês cliquem aqui E escolham né A opção de resgatar código Aí vai abrir aquela mesma página que eu estava antes Aqui vocês vão inserir os códigos que eu vou mandar Eu vou deixar o link tá Ou perdão Vou deixar os 26 códigos na descrição do vídeo Aí vocês vão copiando aí Vão colocando São 26 itens né A maioria deles são Gritty More Cards né Que são cartinhas E outros São emblemas E até mesmo tinturas Para as armaduras Para ficar um pouco mais bonito Estão aqui então ó Todos os 26 códigos Vou deixar todos eles na descrição Como eu já disse Aí vocês vão fazer o seguinte Vocês vão copiar só essa parte aqui ó Esse aqui é um código Esse daqui é outro Esse aqui é outro E vocês vão copiar eles Colar aqui E clicar em entrar Como eu já acionei todos os códigos Então não tem como acionar de novo né Infelizmente Mas tá aí então né O método de como acionar eles Como eu já acionei eles Eu vou mostrar agora Como é que é Para pegar os emblemas dentro do jogo Certo? Logo depois de vocês terem entrado no jogo Vocês devem ir A última cidade da terra E procurarem nela Pelo NPC chamado Chefe dos Correios Que fica nesse kiosk Da esquerda aqui Tá pessoal? Em cima dele vai estar Uma sinalização verde Ela não está aqui Porque eu já peguei os itens Depois vocês seguram o quadrado E vão ter vários dos itens aqui Emblemas e tonalizadores De armadura Eles só não estão Porque como eu já disse Eu já peguei eles Certo? E algum dos códigos Ou melhor A maioria dos códigos São cartas Que eu ainda não sei Para que servem Então se alguém souber aí Pode me ajudar Logo depois que vocês tenham Coletado todos os emblemas E os tonalizadores No chefe do Correio Vocês clicam em Start E venham nessa parte aqui No arsenal E aqui vocês vão encontrar Tudo que vocês pegaram Nessa parte que vocês vão encontrar Os emblemas Ilusão da luz A B A Eterno Nota de conquista Campo de luz Foco só Lâmina pontuda Foco de ligação Eu vou usar Acho que Achei legal esse daqui Eu mudei meu emblema Olha só que legal Muda até a cor Do background ali E aqui estão Os tonalizadores Só que eu não posso usar eles Porque requer nível 20 Infelizmente Então é isso daí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram por favor Não se esqueçam De deixar o joinha de vocês E o favorito Para ajudar na divulgação Do canal E deste vídeo E se caso ainda não forem inscritos No canal Se inscrevam no canal Para receberem mais vídeos De Destiny E do mesmo gênero Também Beleza? Então é isso daí Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui